Bom, chegamos finalmente a missão número 3 aí da exploração lunar. Essa, na verdade, é uma prova de Coffee Break do Gran Turismo 6. Você deve derrubar aí 30 cones no tempo limite de 1 minuto e 32 segundos. É um tempo apertado para fazer. E assim, dá para fazer? Dá, dá para fazer. Só que tem que manter uma velocidade constante no carro, não pode fazer ele derrapar muito. E aqui, então, tu evita bater nas pedras, passa a gente aqui, tá vendo? Pega o primeiro cone e vai... Ó, tu vê que ele já mais ou menos já te dá uma perspectiva de o que deve fazer em seguida. Atropelei um cone aí. Atropelei outro cone. Antecipa a curva e vai, ó. Vocês percebem que eu estou já fazendo um traçado em que eu vou andando, mantendo velocidade ali, né? O limite é 30 por hora, o carro dá 20. E eu vou atropelando os cones em sequência. Não tenta pegar quando tem dois muito próximos, porque não dá muito certo, né? Aqui, eu fiz essa prova no controle, porque no volante é bem mais complicado também. E não faz muito sentido isso aqui no controle. Aliás, no volante. Cuidado com essa pedra. Vai bem devagarinho, né? E aí, ó, tu não precisa nem matropelar o cone, é só dar um toquinho de leve nele. Tá valendo. Se ele estiver fora da tua rota, tu tiver que derrapar pra pegar, não pega. Não vale a pena, perde muito tempo. Ó. Enquanto eu estou evitando derrapar muito o carro. E aí eu estou muito devagar porque é a subida, mas ainda assim está dando um pouquinho. A direita ali, eu não vou pegar ele. Vamos passar pro próximo. 26, pega esses dois, 28. E aqueles dois ali que vai ser o limite. Aí, aí, aí. Atenção. Ok. Facinho, facinho. Não é tão difícil quanto parece. A única coisa é que essa prova dá uma merreca de prêmio, né? Como eu já tinha feito bronze, eu voltei nela só pra pegar esse ouro. Deu só 27 mil créditos, né? Muito pouquinho. E assim, ela parece assustadoramente difícil no começo, mas na real ela é bem fácil. É só manter o controle do carro, não derrapar e manter a velocidade.